Olha pra mim, preste atenção e vê como eu sou louco, eu estou louco, estou contente De viver a vida assim contente, ao meu redor é tanta gente diferente O povo fala tanta merda, mas não conhece a gente Eu não tô nem aí, eu não ligo não, falando bem, falando mal Sei que a gente se diverte muito mais que ele Nossa amizade pode crer, não é brincadeira, nunca acaba por bobeira Nossa banca vai reinar pra sempre Deixe que digam, que pensem, que falem, pois nosso critério Para mim é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar Conta pra mim, não mente assim O que acontece com as pessoas, para elas serem tão ruins assim Fica falando da vida, dos outros são tolas Mas não sabem o que querem, nem cuidar da sua própria vida Eu não tô nem aí, eu não ligo não Falando bem, falando mal Sei que a gente se diverte muito mais que eles Nossa amizade pode crer, não é brincadeira, nunca acaba por bobeira Nossa banca vai reinar pra sempre Deixe que digam, que pensem, que falem, pois nosso critério Para mim é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar Deixe que digam, que pensem, que falem, pois nosso critério Para mim é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar Deixe que digam, que pensem, que falem, pois nosso critério Para mim é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar Deixe que digam, que pensem, que falem, pois nosso critério Para mim é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar Daria é o que vale, o que acontece na banca São sete histórias pra contar São sete histórias pra contar São sete histórias pra contar